E é esse tipo de vagabundo que tem que ser tirado de circulação. O cara tava vendendo, além de vender o que não podia vender, aproveitava justamente da dor das famílias pra faturar e faturar alto. O delegado aqui ao meu lado, doutor, é uma operação que quebra esse esquema criminoso, covarde, onde esse bandido aproveita dessa dor pra ir direto na família que tá precisando, inclusive cometendo outros crimes também, né? Boa noite. Boa noite, Fred, Silvier, a todos da Record. Ó, exatamente. É um esquema fraudulento, criminoso, desleal, covarde, desumano, repugnante. Por quê? Que aproveita de um momento de uma crise sanitária, não apenas regional, mas internacional também, onde determinados medicamentos estão em falta no mercado regular. Esses atravessadores aproveitam dessa situação pra cobrar valores exponenciais, algo em torno de 10 vezes mais o preço desses medicamentos no mercado regular, justamente pra fomentar esse mercado paralelo e lícito, fornecendo essa droga pra consumidores finais, não apenas aqui na capital de Goiânia, mas pra todo o Brasil. As nossas investigações já indicaram o esquema nesse sentido. Ou seja, Goiás hoje está fornecendo medicamentos de uso controlado, medicamentos que deveriam ser comprados somente com receituário médico, pra todo o Brasil de forma ilegal e aproveitando desse momento de crise sanitária e de falta desses medicamentos no mercado pra lucro ilimitado. Agora, delegado, a gente pensar nesse tipo de medicamento, como é que esse homem teve acesso a isso? Como é que ele teve acesso a medicamentos? São medicamentos caros, não são medicamentos encontrados com facilidade nem farmácias. A polícia já descobriu como ele teve acesso a isso? Vale salientar, Fred, Silvia e a todos, que essa é a segunda etapa da operação Nisse Facilis, deflagrada pela DECOM, que tem por objetivo exatamente desarticular essas várias associações criminosas que atuam em Goiás. Neste momento, nesta etapa da operação, ele foi preso em flagrante. Flagrante que é o ato inicial dessa nova etapa de investigação. Ou seja, a partir de agora, o nosso objetivo é justamente delinear quem são os fornecedores dessas drogas a esse cidadão que foi preso. Nós temos indícios de participação de distribuidoras de medicamentos e profissionais da área da saúde também. E com orientação para as famílias também não caírem nesse golpe. A gente sabe que a família está fragilizada e aí esses caras têm acesso a aplicativos de mensagem e acabam ali seduzindo essas famílias na esperança de que esses medicamentos vão salvar uma vida. Excelente pergunta, Fred, porque uma das nossas preocupações quando nós aprendemos esses medicamentos, sabendo da falta dele, inclusive no sistema único de saúde, é justamente tentar doar ele, fazer com que esse produto do crime volte para as pessoas que precisam. Entretanto, as condições que nós encontramos, esses medicamentos, acondicionados de forma inadequada, tal como, por exemplo, a questão da refrigeração de algum desses medicamentos, tornam eles impróprios ao consumo. Então, infelizmente, a destinação é a inutilização justamente porque, em razão do porte inadequado, as pessoas não podem consumir. Ou seja, além de pagar 10 vezes mais por um medicamento que já é de alto custo, as pessoas ainda correm risco de morrer, porque vão fazer uso de uma droga, de uma medicação totalmente inadequada para a utilização. Tá aí, parabéns, delegado, a toda a equipe da DECOM. É aquela história, né, Silvia? Não pode vacilar. Esse tipo de gente tem que ser tirado, sim, de circulação, né, Silvia?